E aí, gente, beleza? Como vocês estão? Bom, hoje, né, num dia especial, eu vou ensinar a rodar um pião. Ariel, como se faz para rodar um pião? Bom, me desculpa aí se estiver escuro, é porque minha casa é escura assim, aí não dá pra... é melhor. Aí, gente, ó, como vocês podem ver, está aqui o pião, ó, vocês podem ver, ó, a cabeça. E vocês vão pegar esse lado, ó, esse daqui, como vocês estão vendo, que ele é pequeno, para botar na cabeça do pião. E este lado, esse daqui, ó, que é mais maior um pouco, é para colocar no dedo. Bom, agora vamos para ensinar vocês a como rodar um pião. Ó, esse lado, que ele é mais menor, né, você pega, bota na cabeça do pião, aqui, ó, como vocês podem ver, ó, está na cabeça do pião. Aí vai, ó, vai enrolando, ó, aqui, ó, ó, vai enrolando. Um, um, não, ó, gente, desculpa, deu errado, aqui, ó, aí vai, tá, vai enrolando, com calma, não bota força na corda, no barbante, né, porque se botar força, colocar força no barbante, ele não vai enrolar em volta do pião. Como vocês podem ver, né, ó, estou enrolando, tem que enrolar o barbante em volta do pião com calma, porque se enrolar com pressa, ele não vai ficar, é, bem assim, não vai ficar, ele não vai rodar, né. Aí, gente, esse truque, ó, ele, às vezes, ele não, ele dá certo e, às vezes, não dá errado, que se você enrolar mal, enrolar em volta do pião, ele não vai rodar. Aí, como vocês podem ver, ó, ó, bota o lado grande em volta do dedo, ó, ó, aí, ó, vamos enrolar. Aqui, ó, aí vocês pegam, vocês, né, pega esse dedo aqui, ó, bota o dedo aqui, assim, ó, aí aperta. Aí, gente, ó, pra fazer ele rodar, né, pega, bota ele assim, ó, meio deitado, né, a ponta dele meio virado, puxando. Aí, ó, vocês fazem assim, ó. É, bom, gente, aí vocês viram que ele ficou meio doido, né, porque, assim, o truque, como eu disse, quase no começo do vídeo, que, às vezes, ele dá certo e, às vezes, não, né, então, então, já vai deixando o like, inscreva-se no canal e, fui!